Bom, a gente tem aqui o Alberto Roberto. Alberto Roberto? Alberto Roberto. Marquinho, você... O soldou do Chico Adísio, lembrou-me agora, né? Verdade. Mestre. Marquinho, você já precisou ir a um hospital por apanhar em pegadinhas? Ô Alberto, ir ao hospital não, mas que fiquei uns 3, 4 dias sem sentar direito em casa foi, viu? Jura? Não é o que você tá pensando não, pelo amor de Deus. Eu tomei um pontapé, não trazei um dia, mas um pontapé. Sabe aquele bem dado, não? Te juro, eu não conseguia dirigir o carro, eu sentava de lado assim no carro. Do quê? De um homem, né? De um homem, de um homem. Mas o que você fez? Você aprontou? A brincadeira também foi demais. O cara tava andando na rua assim, aí eu perguntei pro cara, mas você tem hora pra dar? O cara falou, ah, 3 e 15. Mas você só pode dar 3 e 15, será que mais tarde um pouquinho não tem jeito? Puta, aí... Mas a criança não tem hora pra dar, o coitado falou, porque eu só quero uma hora, né? Falei, 3 e 15, só 3 e 15, mais tarde não pode ser? Aí foi uma bica. Agora eu tô ocupado. Foi bica mesmo, viu? Aí foi a famosa bica. Aquele foi o chute do shake mesmo, que acertou bem no shake mesmo. Ah, não. Pois é, aquela foi. Mas o hospital, graças a Deus. Mas teve colegas nossos que quebraram o braço, empurrando a pessoa. A minha esposa fazendo uma pegadinha, que ela... Fazendo uma loja de sapato, ela fez uma brincadeira, a moça não gostou, pegou o sapato que ela tava experimentando de salto e bateu na cabeça dela. Filtrou assim, uns 2, 3 centímetros e sangrou. Por isso que eu quero deixar explicado. Então o pessoal fala, mas por que que não... Não, isso aí não é pra se mostrar, porque a intenção da pegadinha é fazer quem tá em casa dar risada. É, exatamente. Então se a gente... Teve ator que quebrou o dente com o soco que levou. Então essas coisas a gente não mostra, porque a intenção é levar a divertimento. Tem criança assistindo tudo, então não precisa mostrar essas coisas assim, né? É só que é engraçado. Muito bom. Gente, aqui o Pablo Siqueira. Que legal, adorei sua simpatia e simplicidade. Parabéns. Obrigado, um abraço. Ele é uma pessoa realmente muito querida, viu? Aqui nos corredores da RedeTV, todo mundo passa, cumprimenta. Ele é sempre muito solícito. É verdade. Ele é realmente muito querido. Inclusive, isso que você tá falando, se você me dar licença, outro dia eu e a Valky contamos com seu amigo, cara. Seu amigo falou, meu amigo, que não podia simplesmente falar, oi, tudo bem. Ele parou, ele estendeu a mão pra mim, pra minha mulher, nos cumprimentou. Aí o Marcelo, o Marcelo também, anteontem, anteontem lá no refeitório lá, parou, veio brincar com a gente, contar piada pra gente, conversar, quer dizer... E... Uma pegadinha com eles você não faz. Não, não, não. Ah! Aí a pegadinha vira pro meu... Aí que eu vira vítima. Aí você que vira vítima. Mas um dia, outra vez que eu passei por aqui, que teve Campos do Jordão, né? Que faz aquela temporada que é por Campos do Jordão. Aí eu fui pra lá, que a RTV pediu pra eu ir. Eu fui com o maior prazer, fiz. E foi um sucesso também, graças a Deus, né? Aí quando eu voltei, seu amigo, que contei, ele falou, Marquinhos, foi muito bom, parabéns, o quê, o quê, o quê? Seu amigo, falando o quê, o quê, o quê? Já pensou? Que maravilha, né? É o reconhecimento, né, Marquinhos? E os funcionários, como você falou, todos os funcionários, a gente brinca. Mas não tem o que ser diferente, para com ele. Essas pessoas que pensam que são diferentes, estão por fora, né? Não tem nada a ver. A gente tem aqui o João Roberto Moura. Marquinhos, moro na Holanda e sou seu fã. Que maravilha, né? É internacional, Marquinhos. Tá vendo só? É. Pense que eu sou pouca porcaria? Nada, é muita. Ô, 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 o quê, o quê, o quê, o quê? É muito, o quê, o quê, o quê, o quê? Então, assista o seu programa pelo portal da RedeTV. Que legal. Suas pegadinhas são mais engraçadas que as estrangeiras, ele diz. Olha que maravilha. Você se inspira em alguém, como o Ivo Holanda ou o Fernando Benigni? Olha, são dois amigos meus maravilhosos, entendeu? O Ivo Holanda, eu trabalhei no SBT uma época, né? Depois que eu saí da RedeTV, gravei algumas pegadinhas lá. Só que lá, eu não gravei esse estilo que eu faço aqui, que é esse estilo bem de malandro, porque já tinha o Ivo Holanda que fazia esse estilo. E vazia a mesma coisa. Então, eu respeitei, o diretor falou comigo, olha aqui, já tem um... Não, tudo bem, é só eu. Eu tiro o chapéu e pronto, entendeu? O Benigni, uma pessoa maravilhosa. Eu amo o Benigni, tenho mais contato com o Benigni do que com o Ivo, entendeu? O Ivo é gozado. Quando alguém encontra o Ivo na rua, eu falo, mas o Ivo Holanda... E o Marquinha, eu falo, o Marquinha é gay. O Ivo Holanda fala. Quando alguém me encontra, eu falo, Marquinha, o Ivo Holanda é gay. E quando a gente se encontra, eu falo para o outro. A gente morre de vida essa brincadeira pela amizade que a gente tem, entendeu? A gente adora. Agora, a inspiração, eu tenho meus ídolos, né? Eu me inspirei, claro, pelo jeito do Ivo Holanda, mas não imitei o Ivo Holanda. Eu tenho meu estilo próprio, como ele tem o dele, claro. Agora, os meus ídolos são o Chaplin, que eu fiz na Vila Maluca. Eu achei uma Vila Maluca, que você lembra, né? Eu fiz uma visão de Chaplin, foi a realização da minha carreira, foi a que eu quero fazer no Chaplin. O Mazzaropi, que foi amigo dos meus pais. Eu tenho uma hora, eu vou te trazer, eu fiz ponta do filho do Mazzaropi, tinha 10 anos. Minha mãe e meu pai foram amigos, assim, minha mãe foi a maior amiga, sabe? Com a amiga, a irmã, confidente, o Mazzaropi. Então, o Mazzaropi é meu, sabe, principalmente desse jeito popular de falar com o público, sabe? Então, o Mazzaropi é meu eterno ídolo. Olha só. O Mazzaropi. Seus pais eram ali do Vale do Paraíba? Porque o Mazzaropi era ali de Taubaté, né? Não, não, o Mazzaropi nasceu em Pida, do lado do lado. Pida, é, ao lado, mas aquela região, né? A região dele tinha fazenda, o estúdio dele era em Taubaté, que tem um hotel fazenda até hoje lá. Isso, exatamente. Inclusive, uma curiosidade, pra você ver o quanto eu estimo o Mazzaropi pela amizade e pelo amigo que foi da minha família, eu sempre que vou pro Vale do Paraíba, como domingo agora, eu tô em Pida, amanhã gava, mesmo, a pessoa da região, eu vou estar trabalhando num circo, lá que eu faço circo, eu sou de circo, né? Eu adoro fazer show em circo. Então, ele continua se apresentando. Todo fim de semana eu faço o circo, tem vários ali. Ah, não é só? E do Mazzaropi é o seguinte, ele vai ter errado em Pida. E sempre que eu vou, há 15 dias atrás eu fui na Parecida, parei de novo em Pida. Eu vou no túmulo dele, tenho uma oração pra ele, que é eterno ali, e uma coisa que tá escrito no túmulo dele, que diz quem foi o Mazzaropi, pra quem não conheceu, tá escrito assim, o meu sucesso foi falar a língua do meu povo, que é mais do que esse... Disse tudo. Disse tudo. Não, né? Que ele era o povo mesmo, né? Era, né? Então, e quanto a circo, eu faço show em circo direto, sabe? Os Tankovic, meus amigos, o circo espacial, os Tankovic é o março e o março e o março, meus amigos, o laser circo, onde eu vou domingo lá em Pida fazer, a gente faz show infantil, brinca com os pais, com as crianças, sempre tem problema. Então, nesse domingo você vai estar em Pida? Em Pida, lá no centro de Pida, Vila Nunes, é no centro de Pida, Mãe Agaba, vamos lá que vai ser um prazer. Qual horário? Vai ser às 6h30 da tarde e às 8h30 da noite. Duas sessões? Duas sessões. Muito bom. Que é mais cedo, é pra criançada, vai querer fazer um espetáculo diferente, e a noite pros pais, mas tudo espetáculo pode criança, que é espetáculo livre, censura livre, né? Pô, que bacana, tá vendo? A gente não sabia disso, que esse moço ainda continua no... E o meu circo, eu te falei, era teatro, né? E tem um compadre meu que tem o melhor circo teatro do Brasil. Se você se mora na região de Tatuí, é o circo teatro do Tubinho. Ele é ótimo, você me desculpe eu falar, mas ele é bom. Não, pode falar, que é bom que a gente pode falar tudo. Ele tá em Tatuí, quem puder vai assistir o circo teatro do Tubinho, que é o melhor palhaço do momento do Brasil de circo teatro, não tem pra ninguém comigo. Olha só, que bacana, é gostoso saber disso. Bom, a gente tem o Raul de Jaú. Olha, eu estive lá, trabalhei lá. Marquinhos, qual a pegadinha mais engraçada que você já fez? A mais engraçada? Olha, a mais engraçada, pela reação das pessoas, a que eu mais gosto, é a que eu fiz com a minha esposa, que foi no cemitério. Eu chorando na porta do cemitério, que a minha mulher morreu vestida de no... Ah, eu me lembro, eu me lembro. Faixa preta, bem grandona, de luta, aqui, chorando e tudo. Aí a pessoa fala, não, que ela morreu nos meus braços, no altar, e ela falou que vai vir me buscar. Eu venho todo dia na porta do cemitério, que ela vem me buscar. Não, meu senhor, não vai não, morreu, não vem. E quando eu tô falando, a minha mulher vem de dentro do cemitério, vestida de noiva, vestida tudo sujo de terra, rasgado, a flor murcha, ela com algodão no nariz, algodão na boca, e para atrás da pessoa. A pessoa não viu, eu posiciono a pessoa para ficar de conta para o cemitério. Aí quando ela veio, olhando na direção da pessoa, eu vou para ela, né? Maria, você veio, Maria, você veio. Quando a pessoa olha para trás, olha na porta do cemitério, acho que tem ninguém correndo até hoje. E se fosse gravado à noite, então? Foi no fim de tarde, foi fim de tarde. Mas o que será, né, que cemitério à noite causa um... A Valquíria, a minha mulher, ela morre de medo de cemitério, né? Ela morre, quando tem que gravar em cemitério, ela fala, não, mas faz outra coisa, põe outra pessoa, não tem que ser. Um dia nós vamos gravar em Caieiras, na Cachoeirinha, na Cachoeirinha, no cemitério. E ela tinha que ficar atrás do túmulo, eu mandava a pessoa e chamava a minha mulher. Para mim, quando a pessoa chegava, ela saia de trás do túmulo também, de doido. Quando ela foi sair, acho que a roupa dela enroscou no ferro lá do túmulo, na Cachoeirinha, tem aqueles túmulos rasteiros, né? Sim, sim. E enroscou, ela não conseguia sair do lugar. Essa mulher começou a gritar, desesperada, mas correu a produção toda a vida. Já achou mesmo que era alguém puxando o pé. Então me segura aqui, ela já tem medo, acontece uma coisa dessa. Agora a gente tem uma pegadinha boa aqui também. Eu fiquei na dúvida, se eu separava a pegadinha do cemitério, ou se eu separava uma que a gente tem aqui do macaco, que é uma boa. Que você queria... Você jogava um xaveco falando que precisava de uma pessoa para ser ator, que não sei o quê. Tem umas aqui, vou. Bruninha, põe para a gente a primeira. Vida de ator não é mole, não. Vira pra mim, abre a boca, abre a boca, sorri, sorri agora, sorri. Aê, rapaz, maravilha. Só que você precisava tirar a bruta, que era porque o Tarzan ficava sem roupa, assim, né? Só, vamos ver. Olha, tira o chapéu também, aí. Aê, tira aqui. Pode pôr aqui, aqui no cabarinho. Aqui é o nosso cabarinho. Rapaz, mas que físico, rapaz. Faz assim, vamos ver. Faz umas coisas agora, assim. Faz assim, faz assim. Vira de lado, vira de lado. Faz assim. Olha pra cá, olha pra cá, bravo, bravo. Olha pra mim aqui, pra cá. Cara de bravo. Agora, cara de alegre. Cara de alegre. Aê, Tarzan. Agora você vai correr em volta das árvores que deu o Tarzan e volta aqui. Vai correndo. Vai correndo, vai correndo. Volta aqui, passa, passa. Vai, pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pinta no seu, rola do leão, rola. Vai batendo no leão. Passar uma facada no leão. Passar uma facada no leão. Vai. Vai falando, vai falando, vai falando. Isso. Isso. Tendura aqui, tendura. Tendura, tendura. Olha pra cá, igreja. Olha pra cá, igreja. Olha pra cá, olha pra cá. Vai, grita. Vem batendo. Sensacional. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Maradina. Ixe, eu tô ficando doido com você. Agora grita que vem a Jane pra você beijar a Jane. Vai gritando, vai gritando. Não olha pra trás. Grita, grita. Agora vira e dá um beijo na boca da Jane. Vira, 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 vira. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Que delícia. E a gente se diverte, não tem como. É aquilo, é circo, gente. É coisa de criança, né? É tão bom a gente poder gargalhar com vontade. E é uma pena, né? Que o pessoal não dá a força que tem que dar pro circo. O pessoal, vocês sabem de que eu tô falando, né? Sim, sim. Eles não apoiam. Apoiam o Soleil quando vem. O Soleil não precisa de apoio. O Soleil, ele vem a turma, vai, né? É. E o brasileiro é tão bom artista que o Soleil vem buscar artistas aqui pra levar pra lá. A Valkyria, minha esposa, ela tem dois primos que trabalham no circo de Soleil. É mesmo? Uma prima trabalha em Orlando, no Soleil de Orlando, e outro primo dela. Da mesma família, eles são três irmãos, um nasceu anãozinho. Um dos irmãos. Tem o programa, nasceu anão. Ele foi pra fazer uma temporada de seis meses no Soleil, em Las Vegas, e tá há 12 anos trabalhando lá. Ele salta muito bem, sabe? Ele faz ginástica, tá em Las Vegas. Então eles vêm buscar aqui, tem um monte de artista. O circo de Soleil dá maquiagem pro artista, dá roupa pro artista, meia pras mulheres trabalharem. O artista brasileiro, no circo brasileiro, tem que comprar ela mesmo a meia. Dá pra ir no 25, compra, vai comprar. Valoriza, né, mano? O circo brasileiro, pra você ter uma ideia, ele tem despesa com terreno, que é uma fábula. O que paga de ter aluguel pra terreno hoje, ele tem que pagar água pra instalar o circo. A licença pra não tá ali. Tem que pagar a luz, paga a licença do solo, paga a artista, paga a mídia, e depende só da bilheteria. Se dá uma chuva, qualquer coisa, vai tudo por água abaixo, e a turma luta assim, não, da mesma maneira. Entendeu? Tem um apoio só, não precisa saber, não é dar dinheiro, dar nada. É um local, um espaço, um incentivo, um espaço. Por exemplo, a luz, faz uma taxa menor, a água, faz uma taxa menor. Todo mundo tem que pagar, eu não falo que não tem que pagar. Sim, lógico. Mas é um incentivo pra quem, né? É cultura, é diversão, né? Sim, exatamente. Mas um dia vai melhorar. Um beijão pros meus amigos de circo, que é a minha vida. Oh, coisa bonita. Olha só, a gente tem aqui o Manolo Santana. Oi, Marquinhos, tudo bem? Já teve alguma treta com gente famosa? Não, eu não tive, porque eu nunca fiz pegadinha com o famoso, né? Porque com o famoso pra mim fazer, aí sim ficaria uma coisa falsa. E que o famoso assiste, ele me exame, qualquer lugar que eu vou, semana passada eu fiz um show sertanejo, os artistas da dupla me chamaram, eles me chamaram pra tirar uma foto junto, quer dizer. Então como é que eu vou fazer? Aí fica uma coisa falsa. Ao passo que na rua eu pego a pessoa que conhece ou não, entendeu? Mas nunca tive, graças a Deus, não é porque eu sou do bem, eu não tenho, comigo não tem nada, tem treta. Ficha limpa, Marquinhos, ficha limpa. Isso, falou a verdade.